Vem de pressa sem demora Vem de pressa sem demora Atenção minha senhora Que agora vai passar Quer comprar minha viola Pega e vai examinar É de boa qualidade Seu menino vai gostar Toca música da moda Toca a canção de menino Quem quer comprar minha viola Não pude dizer Minha vida foi bela E passando por ela Eu soube viver Lembra Que a vida não para Se lá no sol e a lua ciranda Manhã azul ciranda Se anda a felicidade Cantando a canção da rua Se anda com a estrelinha Que não quer ficar Um dia assim Leva a paz de um amor sem fim De um amor que não começou Na esperança Na esperança que se há Que a vida Quando a escola saia Pra desfilar Mas esta gente ficou Querendo maria E aí E aí E aí